Tô fazendo fama, mais rápido que um tobogã Eu sou Jumbo Josh, do jogo Curtain of Bumbum Cheguei pra destruir o Grimm, agora vai ser seu fim Você vai perder pra mim, o tempo em frente já era assim Porque você já tá esquecido, eu sou novo monstro verde Logo eu vou ser mais conhecido Sou muito mais legal, meu jogo é mais divertido Te quebrar é muito fácil, tu é só um grávito comprido Monstro verde original, mais famoso do Roblox Eu sou o Grimm e vou amassar o Jumbo Josh Você é minha cópia, só que é tosco e bobão Levar uma surra até do meu amigo Azubabão Jogo sem criatividade, sem originalidade Misturar o Rainbow Friends com o Pop Playtime Sai daqui seu vacilão Comigo ninguém mexe, seu lugar ela cuspe pesão Volta pra sua creche A minha creche é assustadora, ninguém vai sobreviver Se entrar aqui o Opila Bird devora você É magrelo, mas dá pra matar um pouco da fome Nem vai dar tempo de você usar o drone Falou do meu jogo, mas o seu é bem mais fraco Não tem qualidade na história e nem no gráfico Boneco de posto, unha é muito tosco Devia tá no esgoto, junto com o Roxo Até o Roxo assusta mais do que você e esse Opila Vocês todos juntos não valem nem cinco pila Esse passarinho do teu jogo É muito estranho o bicho que come do próprio ovo Meus braços são gigantes De drone eu não preciso Pra acertar o botão e a sua cara Eu sou muito preciso Mesmo não conseguindo te enxergar É muito fácil te acertar Tu é um sapo boi gigante Não tem como errar Não tem como errar essa pergunta Responde pra mim Qual é o monstro burro que tem braços longos? Green Acertou Por isso que eu te surto Tem a cor de Shrek Mas na batalha tá tipo burro Volta lá com seus amigos Que são burros também O nome do seu jogo deveria ser Dump Friends Você foi amassado pelo Jumbo, Josh Humilho no jogo e na rima O pior jogo do Hopló Sou eu que tô amassando o Jumbo Meu rap é minha arma Com as palavras eu mito chumbo Tu é o bicho mais sem graça do mundo Não tem orelha Mas vou te fazer voar igual o Dumbô Acabo contigo agora Não deixo pra amanhã Tu acha que é famoso Porque a creche é do Bambam Não passa da minha cópia Só que muito mais palha Você perde no jogo E também perdeu na batalha Quero ver se tem coragem De entrar na minha creche Sou o Bambam O principal comi corrigo e mexe Vou amassar o saco Que acha que é cientista Vai tomar tanta porrada Vai precisar de dentista Esqueci que não tem boca Essa coisa é muito tosca Inventou os Rebel Friends E não inventou a própria boca Dá pra ver que de ciência Você nunca vai entender Aqueles monstros que tu fez São mais pouco que você Eu sou o Red Mas pode me chamar de vermelho Sou cientista Mais famoso do mundo inteiro Sou mais famoso que o Bambam E cheguei primeiro Esse seu jogo chato É apenas hype passageiro Acha que é o principal Mas nem aparece no jogo É apenas um linguarudo Com cara de pombo E esse chapéu de festa No teu chifre é pra quê? Comemorar minha vitória A batalha eu vou vencer Meu chapéu de aniversário É pra comemorar Mais um ano Que o seu capítulo novo Não vai chegar Diferentemente do teu jogo Eu cheguei pra humilhar Gatana Pambam 2 Logo vai inaugurar Acha que eu não sou o principal Então espere só pra ver No capítulo 2 Vou fazer todo mundo te esquecer Na real Esse zoiudo vermelho Já tá esquecido Nunca foi o principal E esse teu jogo Tá falido É claro que eu sou o principal Minha mente é genial Eu criei os melhores monstros do mal Falido é tu que vai ficar Na moral Copiou Pop Playtime Os Rainbow Friends Na maior cara de pau Então se liga Bambam Cuidado que o head Te mete um head Shot Bambam Te enxergo até no escuro Prefiro não ter boca Do que ser um boca aberta Língua roto Achei que não enxergava Mas se tu diz ok Pensei que aí na tua cabeça Eram dois discos de hockey Parece também um tomate Com dois buracos de lava Tu tá muito podre Por favor se lava Tu é cientista e inventor Mas só ficou aí à toa Nessa batalha não vi tu inventar Uma rima boa Te amassei nessa batalha Minha rima te atordoa Chamo o Blue pra vir me entregar coroa Tu merece a coroa Porque bateu o recorde De maior língua do mundo E o pior chifre de bode Parabéns pode postar no Facebook Tá perdendo a batalha Mas ganhou no Guinness Book Sua parte na batalha foi piada Amassei fácil esse língua de anaconda Porque tu só mandou rima quadrada Enquanto o head só mandou rima redonda Cheguei rimando e amassando Meu nome é Blue Tenho a coroa Eu sou o rei de todos os monstros azul Ganho de todas as cópias Até dessa coisa estranha Que tem só quatro patas E ainda acha que é aranha Não adianta contra o Blue Você não tem capacidade O seu nome é muito tosco Isso todo mundo sabe Olha só a falta de criatividade Inverteram o nome do Bambam E ficou Nab Nab O mais assustador da Crash Eu sou o Nab Nab Vou acabar com a Zubabão Antes que a batalha acabe Tu é um hipócrita Essa é a realidade Falou do meu nome Nossa Blue É um nome cheio de criatividade Eu sou uma aranha Se minha boca é enorme te tritura Meus dentes afiados E pontudos te perfura Tu não consegue morder nada Nenhuma verdura Porque tá aí babando Perdeu a dentadura Não preciso de dente Pra te matar Eu tenho a manha Eu posso simplesmente usar O inseticida contra aranha Eu meto spray na sua cara Você cai no chão Tu vai ser esmagado Pelo azul babão Tu é uma cópia fracassada Chega até dar dó Até sua boca é cópia Do figurito Thor Pelo menos tu tem olho Até tem um sobrando Empresta um lá pro Stinger Flynn Porque ele tá precisando Falou do Stinger Flynn Vai se olhar no espelho abobado Tu também só tem um olho O outro é um botão costurado Você não dá medo Pelo ser a fofinha Sou eu que tô na creche Mas tu não quer um brinquedo de criancinha Pode vir com inseticida Não vai me matar Não tem como escapar Do meu ataque rapidão Se a você é muito lento É fácil de escapar Basta ter apenas Uma caixa de papelão Pode usar caixa de papelão Te encontro em um instante Não consegue se esconder Não cabe essa língua gigante Tipo o bombanto Tem a língua grande e feia Só que tu é mais inútil É uma aranha e nem faz teia Posso parecer fofinho e lento Mas quando vejo alguém Eu corro e devoro Sou monstro violento Te ganho fácil Até na rima Tenho mais talento Te humilhei nessa batalha Com meus argumentos Parabéns pelo argumento Nossa, que rima maneira Falou que eu sou uma aranha E não faço teia Sou monstro aranha Não preciso disso pra te matar Minha língua é tipo Teística para te pegar Vou parear minha rima na cabeça Do blue Tipo blue Tu Falo pra tu Sou melhor azul Tu foi amassado Humilhado Segura o jumpscare Do monstro mais macabro Eu sou a pink do rainbow friends Mas pode me chamar de roça também Minha boca é gigante Tenho dentes afiados Eu devoro tudo Não deixo sobrar ninguém Vou amassar o passarinho rosa Que fica só engolindo Ouvir nem se mexe Não vou perder pra rosa mais famosa Eu mostro mais tosco Que tem nessa creche O passarinho tá no jogo errado O que tu tá fazendo Aí eu piso lá o bird Volta pro seu jogo original Que é destruir todas as casas dos porquinhos Lá no Angry Birds Te ganho upila Minha rima é rara Tipo nossa de upila Pink não vacila Sou muito melhor Que franguinho de argila Monstra mais famosa Original Do cardenhof Pampão Eu sou o upila Cuidado lesma rosa Você vai tomar um pau Minha rima te fuzila Daí com essa cara de tacho Porque cê tá enganada Eu acho Você que é do jogo Angry Birds Tu é o Steelink Só que de cabeça pra baixo Até porque você nem é original Não aparecer no jogo Você não tem moral Não passar de uma personagem fake Enquanto no meu jogo Eu sou personagem principal Fizeram essa pink com defeito Mano olha só que coisa louca Já que tu não tem conserto Vou te usar pra consertar Toma chave de boca É a sua creche Te precisa de conserto Tudo aí tá estragado O drone não funciona direito E os cartos de acesso São todos duplicados Posso até não aparecer no jogo Mas sua preferida Do Roblox Pior é você Que aparece no jogo Mas ninguém liga pra tu Preferido ao jogo Se liga Aves tu na rima Eu sou muito boa Te deixo de boca aberta E à toa Sua rima é tão inútil Quanto a sua asinha roxa Você não tem flow E também não voa Você rimando o pila É mais estrapassado que o pala A pink te aniquila Te mando direto pra vala Quem vai pra vala é tu Acho que você gosta de lodo Porque com esse olho Tu parece um caranguejo Só que só com duas patas Falta o corpo todo Eu não sou um avestruz Sou um flamingo malvado Acabo com você Depois acabo com todos Seus amiguinhos Do arco-íris todo Meu jogo mal foi lançado Já tem um capítulo novo O seu tá abandonado Tu nunca vai aparecer no jogo Você não tem qualidade no flow Tu é o pior monstro de Oddworld Por isso ganha de você Eu vou Você perdeu para o Up in the Bird Stinger Free na rima Meu rap é um espetáculo Vou esmagar o orange Com meu tentáculo Você não tem chance Contra mim Deixa de ser ridículo Olha pro seu tamanho Tu é minúsculo Sou perigoso Eu sou uma água-viva E sou muito esperto Você não passa De uma lagartixa Fraquinha Que só come inseto Seu jogo é infantil Vou te mandar um papo reto Quando eu vi os Rainbow Friends Achei que era do Lucas Neto Agora é laranja chegando Rimando minha velocidade Você não suporta Tu é água-viva Mas por pouco tempo Depois da batalha Tu vira água-morta Sou muito maneiro Sou muito ligeiro Minha fama vai causar a sua derrota Tu é o pior monstro do jogo Tu é muito tosco Contigo ninguém se importa Eu posso até ser pequeno Mas comigo ninguém se mete Meu dente afiado Sou muito malvado Eu te pego e te parto em sete Essa tua creche Vai virar lanchonete Devoro seu olho de entrada E os tentacolos Eu vou comer tipo espaguete Você não vai me devorar Porque a vitória vai ser minha Nunca vai me encontrar Tu só consegue andar na linha Que adianta ser veloz E ter só um caminho pra correr Tu não vai me matar Hoje é tu que vai morrer Por isso tá magrelo Com esse olho esbugalhado Ninguém quer te alimentar Tu até com dó desse coitado Com esse olho Tu parece o rango O camaleão Só que a diferença É que ele assusta E você não Fica quieto Vem falar da minha Parece que eu sou magré Lô Tu é mais feio Ainda parece até que é um cogumé Lô Ficou na minha frente Atropelou Te pego e jogo na panela Tu vai derreter Feito caramelo O seu nome é Stinger Flynn E me lembrou do Stranger Things Porque tu é muito estranho Seu nome deveria ser Stranger Flynn Minha rima é tipo Vecna Você é minha vítima Tá flutuando aí Porque tá chegando o seu fim Tu tá viajando O meu fim não tá chegando Já sou bem mais famoso Que tu e o meu sucesso Só tá começando O meu jogo tá bombando Todo mundo tá jogando Enquanto o seu já tá esquecido Cê não durou nenhum ano Já que tu lembrou do Stranger Things Eu vou fazer igual a onze Vou quebrar a sua cara com patins Ganhar do Stinger Flynn Não é tão fácil assim Aceite a derrota Você já perdeu pra mim Você tem ganado Tu não rima nada Você não tem flow E não tem relevância É só mágoa viva Bobinha Feito de massinha No jardim de infância Por isso que tu é Todo mal feito de massinha Quem te modelou Deve ter sido uma criancinha É melhor ficar quieto Porque tu é muito ruim Te amassei nessa batalha Agora é finishing R&D Te dá um fatality Hoje eu causei o seu Stinger Finn Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa um like E obrigado por assistir até o final E obrigado por assistir até o final E aí E aí E aí E aí